Boa tarde a todos. Nesta terça-feira, o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, esteve aqui na rua 89, com 36, em Taipuçu, visitando e recebendo material da nova ponte de pedestres que vai ser construída. Vai ser feita em forma de aduelas, que são galerias fechadas em forma de O, por mais ou menos 2 metros. No dia 27 de janeiro, a TV Taipuçu Web esteve na reunião com o subsecretário Dalto Vilela, que esteve representando o secretário de obras Renato Machado. E ele deu informações que de 30 a 40 dias essa obra seria começada. E hoje vocês estão vendo aqui, a obra está dando início. Só que nós vamos falar, nesse momento, lá no local, com o Gilvão Barbosa. Ele é do IQQ, do Itaipuçu, que queremos, e vai passar as informações lá do local para vocês. Alô, Itaipuçu, eu sou Gilvão Barbosa, sou um dos componentes do Itaipuçu, que queremos. Eu vim aqui, em nome do IQQ, informar como é que vai ser essa obra aqui. Aqui, a prefeitura colocou as pedras, justamente para a máquina, ela vir andando por cima das pedras e colocar aqui as galerias. Porém, eles colocaram um local errado. Eles estão tirando agora desse local e estão trazendo para o outro lado. Bem porque será feita a ponte definitiva aqui. Por isso que eles estão levando essa galeria para esse outro lado. Bem porque a passarela aqui já não tem mais condições. A comunidade não consegue passar por outro lado. Senhoras de idade, pessoas cadeirantes, não conseguem mais passar. Então, o prefeito, juntamente com a secretaria, nos deu essa honra de trazer a primeira passarela aqui do canal, autorizado pelo INEA, a ser feito. Outra coisa, essas pedras que estão colocando aí, essas pedras vão ser retiradas depois de colocar a galeria. Então, eu quero só informar para a população, para não entrar aí em atrito, com nada, que aqui a gente está vendo a melhoria para essa comunidade. A comunidade daqui não tem condições, tem que ficar passando lá pela 83. É só isso aí. E um beijo no coração de todos. E um beijo no coração de todos.